E aí é Se parece que o Marcos não se ama. Sim, mas isso mesmo. Não acho estranho. Marcos? Marcos? Ei, não há. Eu quero falar. É isso aí, meu querido. É isso aí, meu querido. Deixa eu falar isso aí. Como pôlta esse? Como você quer dizer? Ok. É que à partida de esse trabalho, você já sabe se diz que você usa sobre nós Então chegamos aqui a falar comigo, estou aqui em casa que você já tem que conhecer . Então faz o que quiser ir a fazer. Não sei? Para saber mais, você pode fazer orar de conversa agora? Não, não sei. Eu quero falar que não está bem, porque ela é tudo. A sua vayada é uma venda que ela não sabe. A sua vida, ela não sabe de mais que ela não sabe. É isso que ela não sabe. É uma coisa que pode ser quebrada. É uma coisa que vai ser um buraco. Eu não sei se você tem que fazer. Você tem que fazer uma coisa. Por quê? Você pode ficar com a fãs. Eu acho que você tem que fazer uma coisa que você faz com a fãs. Você pode ficar com a fãs. Você pode ficar com a fãs. Você pode ficar com a fãs. Eu não posso falar. Não é isso, não é isso? Há que eu vou fazer um pouco pra você? Não tem isso. Vou prestar a minha filha. Será lá então? Você conseguiu as três filhas? Se isso não fizer, eu volto. Não fizer. Tu não é o ponente? Vai lá, você tem o ponente doendente. Você vai com você? É uma faça que você vai ficar com a sua roupa, mas você vai ficar com a sua roupa. Eu não acredito. Eu vou ficar com a sua roupa. Você vai ficar com a sua roupa. Você vai ficar com a sua roupa? Isso é isso. Não importa. Não importa. Porque você está na sua roupa? Ah, eu esperei ai outra. Eu não esperei a ideia de que é melhorado. Oh, meu Deus! Eu esperei que eu adorasse pra isso. Sim, eu esperei que isso me ajudasse. Eu venho que a eu apenas amanhã. Eu esperei que não tenha olhado. Eu vou falar comigo. Eu vou falar dessa coisa. Você sabe que é a alguma coisa que eu vou falar? É. Eu vou falar com a Igualdade. Eu não vou falar disso. Eu respondi comigo como é o que falam da Igualdade? Eu... Não é assim porque esses níveis deles vão falar deles. Outro que eu não sou. Eu sou um solista. As coisas mais pessoas são mais assis. Você sempre vê a Igualdade. Eu sou um solista. Eu vou falar com a Igualdade. eu não vou dizendo que você esteja bem, mas você funciona em uma situação posição que tem que ser para itarquim. Eu não vou dizer que você está aqui. Tem que ser um filho que alguém tem que chegar ao cíl, Amém, Amém. Eu esqueci. É apenas há מigas chichas. Sin moça, você nãoтак também? D your�ita? É bem. O que você quer dizer assim? Tudo bem? Você não conseguiu o錢? Sim. Mas não é assim, o que a gente conhece? Porque eu já conheço. Quando eu falo de uma criança, eles não conseguem ver todas as minhas mamães. Eles não conseguem ver. Mas não conseguem ver. Você não conseguiu ver? Não, eu não consegui ver. Eu não consegui ver. Eu não consegui ver que eu não sei mais se bem. Eu não consegui ver. É assim que eu conheço a minha filha. Então, eu não consegui ver com a filha. quem sabe se você é criança... Então ele não tem nada para mim a palavra semanne de trabalhar porque isso lhe deu certo Então ele pode estradição Ele usou minhas crianças Sim Mas você já está fazendo essa palavra Não se ajudou a trabalhar Você pode nos ensinar Você não pode precisar de essa palavra A gente não faz o nome do Dr. Mucurere. A gente não faz o nome de seu chinês? Não, a gente não vem claro. Eu também não aprendi, mas eles não fazem o chinês. É claro... Não vai ser tão feliz! É isso aí, eu quero falar... Então, eu vou falar uma não é mais legal, mas eu vou falar um pouquinho de vocês. Eu vou falar um pouco mais um pouco mais. Porque elas vão falar num grupo de triggers para você. Isso, eu vou falar aí. Eu te quero dizer o meu pai, eu tenho um comentário, mas eu te quero dizer o que elas quejam. Eu te quero dizer isso. Esta diferente, que eu estou a curtir e que eu estou a curtir. Eu quero dizer isso. Deixe-me agradecer. Você está a Mácona? Eu estou a Mácona. Você está a Mácona? Você está a Friada ? Você está a Friada? Ok. Não é. Você está dizendo que não se encontrou assim? Você está na Mácona. Você está na Mácona e vai a Mácona. Você está na Mácona. Não é a Mácona. É a Mácona. Fui. Você aprende em alí. O grande. Você aprende their own? Não, isso é meu desafio. Não, isso dentro do que você faz. É quem não é o desafio. Eu não aprendia a задачa. Não, não, eu nãoДem aqui. Não, eu não aprendi. Eu não aprendi. Eu não aprendi. Mas você aprendi, você aprendi nisso. Agora vem rio. Você não wantar a mutir de sou? Sim. Nem a gente. Não tem problema agora. Para o cara que não conhece... É só para você. Não, não. Não, não. Não. Isso não é uma... Meu Deus tá estando aqui. Você não é o que mais você não fala? Você não é helps porque você não tem a venha de vergonha. Será que eu posso puxar? Você pode me desmergarar o que eu estou com a dor. Eu não posso desmergar a presença? Eu posso botar o vídeo. Então eu posso pegar o meu cabelo. Você pode me assinar. Se dá isso mesmo... Por favor, eu tenho que fazer, então... Você sabe se eu quero praticar? Afili, o que é? Como você ouve, eu ainda não tenho como o que acontece Porque eu não, tenho que fazer isso Sim, mas não é muito e muito Muito e muito e muito Eu só o que disse que eu não quero deixar isso Para mim, eu não tenho nada Você não sabe se eu não estou Se eu não estou para assim Não, é muito importante É isso Eu sou de a gente, mas Apenas as pessoas mesdemais. Mesmo vim de sangra. Uma boa parte para os jovens. Então, a gente sente isso agora, mas nem se sente. Mas quando o blogueira, ele tem que sangra o caminho de mindset. Onde tem que tudo é melhorar? Após o que ele diz, o que? Ele aprende que ele entende e aprende para fazer o tremendo, e saque o seu marido é senti-o. Então vai vir acolhendo, ou fora do que ele pôde. Mas não tem. Mas a gente tem dinheiro agora. A gente tem dinheiro mas com o que é e a todo mundo. Eu não tenho dinheiro para. Eu não tenho dinheiro para que se abra. É impossível. Sim. Eu estou a far mais de음. Não, não. Está bem? Sim. Sim, não tenho foito. Sim, é pouco tempo. Não, é o nosso salário. Eu não tenho que ir para fracar. Sim. A gente vai fazer isso, e vamos fazer isso. Ok. Bem, eu não vou pensar em ninguém. Eu vou falar sobre isso. Eu não vou falar sobre isso, mas eu vou falar sobre isso. Adam, Oi? E me diz assim? Refresh! Eu vou continuar com a boca e eu vou comer. Eu vou comer muito. Sim! Sim, eu vou comer. Eu não sei se você não vai comer. Eu não sei se eu quero comer. Eu vou comer. Tem uma gente que não fazia. Você vai. Ok. Você quer dizer que você não conseguiu. Você não conseguiu. Não, mas eu não consegui. Eu não consegui. Não consegui. Não consegui. Você não conseguiu. Você vai estar vivendo com a minha família, mas você vai estar vivendo com o seu filho com a minha família. Porque você vai ficar vivendo com a minha família. Sim, você vai ficar vivendo com a minha família. E aí? Como vocês estão? Como você está? Onde está que você está? Você está vendo isso? Não. Ele também tem que流ar de dia. E você decide quem está. Porque você está, se vê? Não. Mas nós possamos ver isso. Isso também não está. Isso é uma coisa muito boa. Não? Eu quero pedir a insegurança. Por que? Eu não sei que ele vai participar com ela. Como se chega a dizer, não existe uma mãe dela. E aí o que é a mãe dela. Aqui não está. Lembrou-se de uma outra, é a mãe dela. Isso é verdade, pareça que ela não pode fazer a vida. Sim, mas não pode ficar com uma mulher. Você não é? Mas uma mãe que tem que fazer a vida. Sim, eu não fiz uma mãe dela... Vai ser uma mulher que vem. O que é isso? Isso é o jovem. Você é o jovem. Meu filho... Você vai cair de casa, você vai comer. Você vai ficar com medo? Quem fala isso? Você vai se tornar uma vida quando há sua vida? Você diz que a filha pela mãe. A filha dessa vez, a filha dela é uma filha. Por que você? A filha dessa vez quando há uma filha dele, você podrá ver quando a filha dela não há filha dela. Você pode de ver se não esqueça. Não, você pode ver se a filha dela como ela? Algunhas filhas de coisa. Não que a filha dela. Você pode de ver se não errou. Você pode ver se não errou, Você já está muito bem... Você já está comendo tê-se a sua vida? Você já está comendo a sua vida agora. Então, você já está comendo uma vida. Você já está comendo. Você já está comendo. Sim. Obrigado.